Vamos falar de coisa boa agora? Vamos, vida que segue. Vida que segue, coisa boa, na verdade, um representante de Santo Antônio de Jesus que fez bonito, fez a cidade, fez a Bahia parar para torcer aos domingos no The Voice Brasil Kids 2017, que é o Bruno Pastore, né? O Bruno está conosco aqui. Bruno, primeiro falar... Primeiro não, hoje eu vou começar do final, começar parabenizando, né? Ao invés de começar perguntando, eu vou começar parabenizando pela sua performance no programa, tá? Parabéns, você representou muito bem Santo Antônio de Jesus, a gente ficou muito feliz com a sua presença. Boa noite. Ai, obrigada. Boa noite, gente. Tudo bom? Escuta, tudo bom? Terra? Ai, eu tenho muito a agradecer a Santo Antônio, a Bahia, todo mundo que votou em mim, que me apoiou, muito, muito, muito obrigado. Obrigada pelos parabéns aí, pela apresentação. Foi tudo muito bom, tudo muito, muito, assim, gratificante mesmo, um sonho realizado, assim, muito bom. Agora falando sobre, começando, como diria o outro, sendo redundante aqui, começando do começo, né? Do início, do período de inscrição, né? Como é que foi aqui para você aquele momento de inscrição no The Voice? Se você, a tua expectativa, você imaginava chegar realmente no programa e ir tão longe? É, então, quando eu me inscrevi, assim, principalmente, eu não pensava, tipo, eles não vão ligar, tipo, amanhã. Mas eu estava, assim, confiante, a minha inscrição foi, tipo, muito boa, deu tudo certo, mandei. Mas nada de, tipo, não, é, com esperança, sabe? Eu estava confiante, mas... Cossendo, porém... Isso, isso, meio que... Diante do número de inscrições de pessoas inscritas? Exato, exatamente. E, mas quando eles ligaram, foi, assim, eu perdi o chão, mas depois achei. Mas foi tudo muito bom. Eles ligaram, falaram que, né, realmente eu estava no programa e ia ocorrer as seletivas. E foi, assim, surpreendente. Algo, assim, que me pegou no ar. Agora, e a expectativa? Uma curiosidade nossa aqui. Quando você está cantando, que sabe que as cadeiras ainda não viraram, está todo mundo lá de costas para você, os técnicos, né? E, de repente, vira a cadeira do Brau. Como é que foi? Como é que você se sentiu naquele momento, né? Na expectativa, se vão virar ou não. E depois que virou o Brau, como foi essa emoção? Sim, é... Como as pessoas viram, foi, tipo, no último segundo mesmo. Um pouco antes do Brau bater, eu estava, tipo, não, tudo bem. Daqui eu vou evoluir, fazer um aula de canto, teatro e tal. Mas quando ele bateu, foi um susto, assim. Eu, tipo, fiquei... Sabe? Foi algo muito, muito... Pá! E quando ele bateu, foi meio que surpreendente mesmo. E veio aquela alegria e veio aquela esperança de, tipo, vamos lá, eu vou conseguir. Vou ir pra frente. E foi muito, 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 muito bom. Vocês são muito boas. Agora, como foi esse relacionamento com os técnicos e também com a produção? O que é que você viveu lá dentro do The Voice? Ah, então, não podendo falar muito dos bastidores, mas... Sem entrar nos detalhes, pode dizer. Ah, todo mundo muito receptivo. O Brau, muito gente boa. A Ivete, maravilhosa como ela realmente é. O Vito, o Leo, todo mundo muito gente boa. A gente ensaia e... É uma confraternização... Opa, desculpa. É uma confraternização, assim, lá dentro do Projac e nos bastidores. É algo muito, muito, muito feliz, assim, mesmo. Bem, Bruno, prazer ter você aqui mais uma vez, conosco, né? Primeiro, parabenizar você pela sua humildade, pela sua desenvoltura ao longo de todo esse processo. A gente sabe que não foi fácil, uma expectativa muito grande, né, Robinho? Uma ansiedade muito grande, não só sua, lógico, mas também de quem ficou por aqui. Seus pais, quando não estavam lá, porque a gente sabe que em alguns momentos um foi, o outro ficou, não é? Mas todos nós aqui da torcida de Santo Antônio de Jesus, eu te pergunto, nesse período todo aí, o que ficou pra você de aprendizado, de ter passado por essa experiência, você tão jovem? Cara, assim, o The Voice foi uma evolução muito grande em relação à música, em relação à técnica, em relação a tudo. Perante a minha arte, a arte, né, que eu expresso. Eu aprendi, eu errei, eu desafinei, eu... Mas foi, assim, uma evolução muito grande, porque com os outros a gente faz uma amizade, a gente vira uma família com os pais, os outros participantes. Eu tenho amizades que eu vou levar pra vida inteira. E eles me ensinaram muitas coisas em relação a canto, em relação à técnica. Então foi um aprendizado muito, muito grande. Foi algo essencial, assim, pra minha vida, pra minha carreira, foi o The Voice. Foi uma porta, foi um portão que se abriu pra mim. Com relação à seleção das músicas, né, como é que você, como você fazia, como procedia para essa seleção das músicas que você iria cantar? Sim, eles pedem músicas, assim, ah, quais músicas que você gosta e pretende cantar, a gente manda. Aí eles falam, nossa, essa é boa, essa pode ser cantada, já essa não, essa já foi muito cantada. Então é um acerto, tipo, muito grande, é uma, como dizer, é uma irmandade. Assim, a gente vira muito parceiro e é tudo certo, é tudo, tipo, ensaiadinho, tudo certo em relação à música. A gente fala, ah, eu quero essa. Aí eles dão tal opinião, porque eles são produtores, tipo, é os melhores do Brasil, assim. Então, é uma união que a gente faz pra que dê tudo certo e dê tudo nos seus conformes lugares. Apesar de vocês estarem competindo, na verdade, mas vocês criam uma afinidade muito grande, né? Sim, muito, 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 muito. A gente chorou. Quando um dos meus amigos, né, saíram na parte das batalhas, eu chorei muito com eles. A gente ficou o dia inteiro no quarto do hotel, juntos e cantando. A gente cantava no home do hotel, nossa, era, assim, meio muito, muito, muito bom. Você tem tido contato com os outros jovens, outros garotos e as outras garotas que participaram junto com você? Vocês trocam mensagens, falam no dia a dia? Sim, a gente tem grupos, vários grupos no WhatsApp. A gente se fala, a gente, e aí, como tá? Show? Rádio, tal? A gente vai se falando e é muito bom. Falando de show, já tem? Shows programados aí do Bruno Pastore? É, então, sim, sim. Com alguém também, assim, com algum artista de renome, né? Eu tô vendo aqui, citando aqui, né, com a assessoria, assessoria forte, né? A assessoria presente, que é o Robinho, né? O papai Robinho. Dia 7 de maio, o Bruno Pastore se apresenta no Boteco Mercadão. É uma oportunidade de mostrar aqui, pro público de Santo Antônio de Jesus, um pouco do que você viveu lá dentro do The Voice. E, claro, também, o teu repertório, aquilo que você gosta de ouvir e de cantar. Sim, vai ser um momento, tipo, muito bom mesmo. E tô preparando uma playlist, assim, bem rebuscada e boa, assim, que eu ame mesmo, de cantar. Então, vai ser um momento muito bom. Sem dizer nomes, já tem alguma coisa certa aí pra grande mídia, pra você participar do show de alguém? Alguém já acertou isso, já convidou você? É, então, também não podendo falar um pouco muito disso. Não precisa dizer o nome da grande atração, não, claro, além de você, mas tem alguma coisa certa aí, né? Mas, sim, estamos abertos a... Falou milagre sem dizer o nome do santo. Isso. Sim, gostei. A gente... Tô aberto a convites aí, Bete, Brown. Bom, convites. Olha, tem um ponto eletrônico aqui, soprando que lá no Farol da Barra vai ter alguma coisa, hein? Produção, Farol da Barra, dia 23, Araqueto. E aí, tudo bom? Olha aí, rapaz. Muito bem. Agora, Tino Alves me falou que você estaria também, acho que agora, no evento da Motossol, amanhã, dia 12, perdão, amanhã não, depois de amanhã, né? Amanhã, dia 11, quarta-feira, dia 12, também, o que é que você está preparando algo pra lá? Vai ser uma participação simples, né? Sim, vai ser curta, mas com agradecimentos e vai ser curta, porém, muito rica em agradecimentos mesmo. Vai ser a primeira apresentação sua aqui pro público de Santo Antônio de Jesus, depois do The Voice. Sim, é, é. Vai voltar a fazer televisão? Vai voltar a fazer televisão? Pretendo. Mas já tem algum convite, assim, no ar e tal? Opa, tudo bom. Sabe que repórter não pode perder oportunidade, né? Aguardemos. Pois é, agora, voltando mesmo pra aquela, na hora da defesa lá, eu sei que você, principalmente na hora, defendendo a sua música, né? Aquela que você escolheu, você vendo também, principalmente no último, na semifinal, aquela última apresentação sua, como é que você viu, comparando com a dos seus colegas, né? Das quatro apresentações. Eu sei que você está lá pra defender a tua ideia, a tua música, a tua arte, mas vendo a apresentação também daqueles seus amigos que estavam concorrendo contigo. Como é que você fez essa análise aí sua com relação aos demais? Sim, a gente sempre se dedica pra ter o nosso máximo sempre, e sempre evoluir e melhorar em cada apresentação. Então, acho que eu não me preocupei tanto com a apresentação dos outros participantes. A gente também, a gente canta um pro outro, a gente dá a opinião. Ah, que tal você fazer isso nessa parte, sabe? Então, acho que eu pensei muito em dar o meu melhor sempre, e fazer, evoluir em todas as apresentações lá. Então, foi assim, uma concorrência, entre aspas, mas com uma troca de experiências constante. Sim, o Vitor, na temporada passada, não sei se foi o Vitor ou foi o Léo, eu acredito que foi o Léo, falou que o The Voice não é uma competição, é um compartilhamento de arte. Então, a gente compartilha realmente ao público a Casa Brasileira, e também, entre nós lá dentro, a gente compartilha arte, a gente compartilha opiniões, a gente compartilha técnicas. Como eu falei, eu evoluí muito com a ajuda deles e de todo mundo lá no The Voice. Na semana que antecedeu aí a sua apresentação final, você pegou uma virose, né? Sim. Como é que foi esse momento, essa tensão, na verdade, de recuperação? Olha... Se estaria 100% no dia da apresentação? Como foi esse momento pra você? É, no dia do nocaute, eu realmente passei um pouquinho mal, saí do palco um pouco, assim, no ar, porque eu não tava acreditando mesmo. Eu fiquei uns tempos aéreos, e talvez eu peguei uma virose mesmo, acho que foi por causa disso, eu fiquei meio abalada, assim, em relação ao nocaute. E... Mas, finalmente, realmente, eu consegui me recuperar pra semifinal, dar o meu melhor, e deu no que deu. E com relação a essa... Você está... Essas viagens pra participar do programa, e também, ao mesmo tempo, a vida continua também aqui em Santo Antônio de Jesus, os estudos, como é que deu pra equacionar direitinho aí esse período de lá, das apresentações, dos ensaios, com o teu estudo aqui em Santo Antônio? Sim, foi bem assim, eu contei com a ajuda dos meus colegas, pra... Professores também, sim, mãe, obrigada. É, com a ajuda da atualização, eu fui pegando assuntos, e revisando, fazendo umas atividades, trabalhos, pra poder entregar, realmente, e ter tudo em seus conformes lugares. Edilson, aproveitando que a galera tá aí assistindo o nosso programa pela live, você que tá vendo a gente aí, manda uma mensagem pro Bruno Pastore aí, que a gente bota no ar aqui agora, hein? Manda essa mensagem aí pro Bruno. Olha aqui, a Rosemary, o senhor já mandou aqui, a Bruno Pastore tem que cantar no São João de Santo Antônio de Jesus. Olha aí. Opa! A Rosemary, né? Prevê o futuro, talvez. Quem sabe, né? Tudo pode acontecer. Bruno, é... Fica a dica aí pra Prefeitura, pra Secretária de... De Cultura, Denny Cortes. De Cultura, Denny Cortes, né? Isso. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Depois que passou tudo isso, eu me refiro a você estar lá, né? Agora que você está aqui entre nós, mais perto, legal. Mas, durante todo esse tempo, refletindo sobre toda essa movimentação na tua vida, durante o tempo que você ficou lá, à disposição da Rede Globo, participando dos programas, etc. Ficou algo que você gostaria de ter feito diferente e que não fez naqueles dias que você esteve participando do programa? Cara, assim, acho que em relação a se arrepender, não me arrependo de nada. Eu, como eu falei, eu sempre dei o meu melhor e... Não estou falando de arrependimento, não. Sim. Mas algo que você gostaria de ter feito. Sim, sim. Diferente. Sim. Acho que não. Acho que eu deveria ter comido mais no restaurante, que é muito bom. Mas, além disso, tudo é exato. Tudo de boas. Tá certo. Deu para arranjar uma namoradinha lá e tal? Não. O que é isso? Olha, fala a verdade. Eu sou um santo, cara. Hum, tá certo. Muito bem. Agora, como é que estão os seus... Eu sei que você já falou aí em tese, mas os seus projetos aí, eu sei que papai e mamãe devem estar cuidando aí com muito carinho. Sim. Tem muitos projetos vindo por aí, para o Bruno Pastore? Sim, graças a Deus. Muitos bons, aliás. E até em relação a teatro, pretendo fazer teatro, quero muito seguir nessa carreira, inclusive também, e isso, TV e tal. Mas, sim, graças a Deus, possuem projetos muito bons. Muito bons isso. A Ivete chegou até, se não me engano, a falar alguma coisa de levar os garotos da Bahia e alguns outros também, para participar com ela de alguns shows. Esse convite aí já chegou para você? Sim. É. Pretendo. Pretendo chegar. Isso. Sim. Fala aqui no microfone, por favor, Marcelo. Para a mamãe. Isso. Vamos lá. Mamãe Coruja, que é toda orgulhosa, olha uns brilhando. E papai também, né? Então, o Tino Alves está sempre ouvindo, né? Olha aí. Tino Alves está ligado, né? Boa noite, ouvintes, queridos. Família, né? Família, porque a gente nem diz mais assim. Santo Antônio Jesus é uma cidade. Santo Antônio é a nossa casa. Porque vocês, como meu marido falou, nos abraçaram e adotaram o Bruno, realmente. As vovós, ele ficou neto, se transformou em neto. Tanto que quando encontra, elas se emocionam de verdade. E hoje no colégio foi muito lindo. As crianças chorando, mesmo de emoção. E teve uma que fez, tia, eu disse a Bruno que eu amo ele, mas eu amo. Eu digo, que lindo. Que lindo, né? E ter o filhão de volta em casa, assim, todinho para vocês. É bom demais, bom demais. E realmente, como o Bruno falou, existem muitos projetos, muitos convites. A gente está analisando todos direitinho, fez testes. Vocês viram, né? O Bruno não só cantou, como ele cantou com o corpo também, né? Ele tem uma desenvoltura de palco muito bacana, né? O corpo dele também falou. Inclusive, nessa última música, que a gente não tinha se visto ainda. A turma pedindo um alô aqui para a Margosa, hein? Aí, na nossa live. A Margoza, beijo. A Margoza, né? A Margoza também acompanhando aqui o nosso... Legal, beijos para a Margoza. Pois é. Agora, como é que foi esse teu reencontro pós-programa com os teus colegas na tua escola? Ah, nossa, muita saudade. Tive muita saudade de muitas amigas e amigos meus, que finalmente matei. Graças. Você compõe, não é, Bruno? Já tem alguma música aí alusiva à tua participação, com essa inspiração de ter participado do The Voice? Sim, até antes mesmo. Sim, eu componho, mas é sempre pela metade. A Margoza vai concluir. Agora vai compor por inteiro. Tem mais tempo, né? Em tese, teoricamente, está com mais tempo. Sim, é. Por enquanto, né? Sim, sim. Diminuiu o tempo, na verdade, agora dos iniciais, mas agora continua o tempo dos estudos. Sim, exatamente. Com certeza. Uma troca aí. Uma troca aí, verdade. Mas é muito bacana a gente ver como o pessoal comprou a ideia do Bruno Pastore, né? A gente estava aqui no dia a dia acompanhando pelas redes sociais e acompanhando também o pessoal que ligava, que compartilhava aqui a todo momento, não só de Santo Antônio, como também, como falou a Marcele, de todo o Brasil, né? Você esperava essa repercussão toda, assim, quando você entrou, que começou, cantou a música do Vander Lee, né? Música muito linda, por sinal. Sim, muito. Eu já imaginava, assim, o Brasil, não só Santo Antônio, não só a Bahia, mas o Brasil parando para assistir e para torcer pelo Pastore? Cara, assim, realmente foi muito, assim, foi um baque, assim, mesmo. Tipo, muitas pessoas falando comigo. De Minas, né? Sim, de Minas, porque o Vander Lee, inclusive, ele é de Minas Gerais, né? Então, muitas pessoas de Minas vieram falar comigo e muitas pessoas chamando foto e autógrafo. Mas foi muito bom, mesmo, mesmo. Minas também abraçou ele, viu? Agora, falando um pouquinho sobre essa escolha, né? Da música do Vander Lee para abrir, para defender aí a sua... A sua... Você fazia a sua defesa aí, no primeiro, lá, naquela audição, As Cegas, né? Sim, sim. Essa escolha causou, assim, alguma certa dúvida sua pela escolha da música do Vander Lee? É um artista que eu, particularmente, sou fã, enfim, uma grande perda, por sinal, para a música brasileira, né? Infelizmente, nos deixou, mas deixou uma obra maravilhosa. Mas você causou alguma incerteza em defender uma música do Vander Lee, que é uma música da MPB, uma coisa, digamos assim, diante de tantos outros. Já que o público voltado, como seria o The Voice Keys, o programa é o The Voice Keys, voltado para o público teen, para o público jovem, né? Pelo fato de estar defendendo a música do Vander Lee, causou, assim, alguma incerteza com relação à aprovação? Assim, como eu amo muito essa música e eu sei cantar ela, tipo, muito bem, eu tenho essa confiança. E a gente percebeu que você sabe cantar ela muito bem. A segurança. Isso, eu estava segura, assim, mesmo, porque eu amo muito essa música e com os ensaios e dando o meu melhor, eu tinha, assim, a mera certeza que ia dar tudo certo. Então, eu fui de cabeça, assim, vai ser essa e seja o que Deus quiser mesmo. Então, agora vamos fazer uma capela dela aí, né? Dar uma canjazinha, uma capela dessa música do Vander Lee. E ele gosta de cantar para emocionar, né? É, sempre, né? Vamos nos emocionar um pouquinho mais aqui, ouvir o Bruno Pastore ao vivo cantando. É muita emoção. Vander Lee? Que me oferecesse um colo ou um ombro Onde eu desagace todo o desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Valeu! Muito bem, é o Bruno Pastore ao vivo aqui na Andai AFM E a gente agradece, Bruno, mais uma vez aí a tua presença Obrigado mesmo! Deseja muito sucesso, né? Que Deus possa acompanhar essa carreira brilhante Que eu tenho certeza que você vai fazer Pela tua simplicidade, pelo teu carisma, pelo teu talento, né? Ah, obrigada! Coisas que Deus colocou aí na sua vida, né? Sim! E a gente fica muito feliz em ver esse momento maravilhoso Que você nos proporcionou, não só a você e a sua família Mas a todos nós que gostamos de música Que acompanhamos o dia a dia E que esperávamos, né? Muito tempo, desde que surgiu o The Voice Depois do The Voice Brasil Que a gente fala Poxa, tem que ter alguém de Santo Antônio lá, né? Aí de repente surge um Bruno Pastore Com toda essa carisma, né? Me amou Me amou pela cidade Então a gente deseja muito sucesso pra você Ah, obrigada! Uma estrada aí bem iluminada na sua vida E volte aqui mais vezes, né? Mais vezes! Sim, vamos! Amei muito! Minha primeira vez na rádio já... Tô assim, gostei mesmo! Mas continue querendo ser cantor, viu? Bem melhor Ok Mas valeu, obrigado Bruno Obrigada, obrigada a você Beijo a todos Bianca, né? É a irmã do Bruno, né? É a minha irmã Dá uma palavrinha rapidinha aqui, Bianca? Mas a Bianca também canta ou não? Fala aqui, dá um seu boa noite aqui pra galera ouvir sua voz Tudo bem? E Bianca, como é que ficou a irmã do Bruno na torcida? Claro, né? Aí, fala aí no microfone Pode falar, Bianca Assim, é... É incrível a sensação, né? Porque a gente que fica mais nervosa do que ele E ele que passa tranquilidade pra gente, né? Olha aí Então, é incrível É assim... Não tem nem como definir como é que a gente se sente, assim Porque é coisa de outro mundo mesmo É demais E é muita emoção É muito bom, muito perfeito Ficava muito angustiada lá quando via as apresentações Ah, a Maria e eu de cá, né? Atrás, na frente da televisão E, poxa, aí... Ficava mais nervosa do que ele lá em cima do palco, né? Porque ele lá, eu ficava... Meu Deus, tô nervosa pelo meu irmão Porque eu acho, sei lá, né? Nervoso mesmo De ele estar lá em cima do palco De estar na frente de três, quatro técnicos E... Mas, graças a Deus, ele chegou onde ele chegou E tudo na vontade de Deus, né? Onde ele chegou, foi incrível Foi perfeito demais E obrigada, Santo Antônio, né? Que esteve aí na torcida com a gente E... Junto, independente Junto com o meu irmão E pra felicidade dele Ok Pra felicidade nossa Nossa, de certeza Valeu Obrigado mais uma vez Essa família linda Que Deus abençoe aí Essa família maravilhosa Muito sucesso pra você, Bruno Obrigado, gente Beijo